Quer comprar Gift Cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Hoje a gente vai tá fazendo a melhor estratégia do Free Fire Focado em fazer muita kill, você subir sua patente, pegar mestre, gente Até desafiante ganhando muito ponto Então deixa o like se você é novo, você é bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho E bora começar, rapaziada, nosso objetivo, como eu falei, é fazer muita kill Então a gente vai jogar indo atrás dos inimigos com vontade mesmo de vencer E a primeira coisa mais importante pra gente é o loot, né? Não tem como a gente vencer os inimigos sem o loot bom Então eu já caí numa localização aqui e já tô com um loot bom, maluco Parafal e Dozona, mas você pode ter em qualquer local que você quiser Quer cair azul, quer cair no baú pra já ter aquela sorte de pegar um loot bom Vai lá, embrasa, que é o seu foco principal e isso é o loot Eu já peguei um loot bom, então vamos continuar com a estratégia bom pro próximo passo Eu vi que a gente ia aqui em volta, então já tô com o lootzinho no esquema Então já dá pra ir a caça, já dá pra começar a brincadeira Tem um veículo aqui na frente que vai dar um gás pra gente E vai ser muito mais eficiente da gente ir atrás dos inimigos Então já tô dando aquela movimentadzinha pra cá Pra gente poder pegar ali o veiculozinho nosso Opa! Opa! Jubileu do 3-5 dando aquela fuga nervosa Já tomou ali uma arranjadela frenética Oxi, oxi, eu tô jogando solo? Ih, rapaziada, não sabia que tava jogando solo não, mané Ih, vai ser revivido? Vai ser revivido? Mano, se o cara cair aqui de novo vai ser sacanagem, né? Vamos dar uma olhadinha, rapaziada, aí, mano O cara aí também vai dar mole, né? Foi revivido, foi revivido, sim Você vê que o cara, ele gosta de perder, né? Aquele famoso figurante O cara entra no jogo má pra perder do que pra jogar Que o cara acabou de se eliminar daqui O que ele faz? Ele volta pra perder de novo Ô, meu garotão, você é sensacional, moleque Tamo junto, meu parceiro Deixa eu voltar pro meu carro aqui Rapaz, entrei na partida solo sem querer, galera Mas vamos continuar Pegou seu lootzão nervoso, insano, gostosinho Você vai procurar um carro, porque até porque Veículo é a maneira mais eficiente de você se movimentar E também de procurar inimigo, né? Não tem como andar por aí a pé, até porque Tem partida aí que às vezes passa 2 minutos E você já tá top 15 porque não encontra ninguém Então, sem veículo vai ser impossível de você encontrar o inimigo Já estamos avançando pra cá O que a gente vai fazer? Ó, treta lá atrás, galera Treta lá atrás Deixa eu só pegar aqui essa moedinha E esse baúzão aqui pra dar uma fortalecida Já pega aqui Show de bola Vamos voltar pro nosso carro E naquela treta lá Calma, calma, calma Saltei do carro Saltei Ô, mira Mano, olha essa mira bugando, galera Esse jogo tá de sacanagem, né? Mano, parafó é uma apelação gostosa demais, mano É só sequência de quarentinha A treta tá comendo pra cá Então já vamos chegar forte pra essa brincadeira Que os caras não tão me convidando não, meu parceiro Então eu chego de penetra mesmo, ó Ó, eita malandro Vem atropelada du... Oxi Ah, que isso, galera? Que isso, galera? Mano, eu atropelo o cara E o maluco roubou minha kill? Que que é isso, cara? Esse jogo tá de sacanagem, né? Foi uma atropelada dupla maravilhosa Linda, moleque Cena de cinema E o cara roubou minha kill como? Ô, analógicozinho Deixa eu te explicar uma coisa aqui Tu é só um... Mano, tu é um vagabundo do cacete, né? Alguém consegue entender Como que esse cara roubou minha kill? Eu simplesmente não entendi Que o atropeleu dois maluco, mano Que parada é essa, doidão? Mas vamos continuar Nosso objetivo vai ser o seguinte, galera Com o seu veículo você vai se movimentar Em locais específicos Ué, como assim locais específicos? Cidades onde você sabe que vai ter inimigo Cofres Localizações onde o drop começar a cair Lá depois do início de partida Ó, ó, cofrezinho Mané, sempre tem Essas são as melhores localizações Pra você conseguir kill Galera, ó O cara tá ali Ô, mais uma killzinha roubada, né? Ô, melhante safado Tu roubou a kill que eu tava chegando pra roubar, mano Mas não tem mais respeito mesmo, né? O cara saiu na carreira, ó O maluco ruxando feito louco, mané Os caras tão parecendo Que tá tomando o todinho batizado É um ruxando no outro O outro foi eliminado Já chegou outro pra ruxar E agora também eu vou chegar Pra essa brincadeira Porque os caras não tão me chamando Então eu chego de penetra Então já vou avançando pra cá Vou dar aquela crachada gostosinha Crachei Lá vem o jubileu 3-5 Dando uma... Hahahaha Hahahaha Ó o bichinho relaxando, mané Ele tá mimindo Ô, meu filho Que isso? Que relaxada gostosa foi essa? O cara não tava nem querendo voltar pro lobby, mano Maluco O cara tomou-lhe uma dosada tão gostosa O bicho caiu de boca no grosso, filhão Caiu de boca na 12 Que não tava nem tentando voltar pro lobby Mas já vamos avançar pra cá Era pra gente tá com mais kills Mas roubaram duas killminhas, né Mas vamos continuar, galera Nosso objetivo vai ser Fazer o máximo de kills possível Tô dando uma olhadinha aqui Pra ver o que tem no cofre Mas esse aí não tem nada de muito bom, não Nosso objetivo é fazer O máximo de kills possíveis Galera, lembrando que as partidas No mapa bermuda Acabam muito mais rápido Do que nos esses outros mapas Então tá sendo muito mais divertido E mais fácil de você fazer kill Nesse mapa aqui No mapa calahari Do que no bermuda Porque no bermuda Eu já mostrei aqui em vídeo, mané Às vezes passa dois minutos de partida E você já tá top 15 Porque aqueles babacas do cacete Só caem em pique e morrem Então passa dois minutos de partida E você tá top 15 Então esse mapa aqui E o outro calahari Cara, tão sendo os mapas Mais gostosos de jogar Porque você consegue fazer Muito mais kill nesses mapas Do que no bermuda Vamos avançando pra cá Tem gente pegando Opa, zelinha, tem zelinha Tem gente pegando super drop Pesão, deixa eu dar só Uma rotacionadinha pra cá Porque tem um maluco Atirando no meu carro, né Atira no carro dos outros E correr pra se esconder É mole, né Vamos chegar pra cobrar aqui Ó, ó Ó como é que ele tá vindo Oxi, Jubilé safada Jubilé danada Se esconder dos outros É mole, né, Jubilé Assim é fácil, né Sua safada do cacete Já volta pra cá Vamos na direção do dropzão ali Que tem uns caras numa treta O problema é que é Quando eu chegar lá A treta já vai ter acabado, né Só deve ter uma pessoa Opa, não acabou a treta não Não acabou a treta não, rapaziada Ah, moleque Eu vou chegar forte Eu vou chegar grosso A chinela vai cantar naquele mal O meu garotão Segura a emoção aí, filhão Segura essa afobação aí Espera eu chegar, mané Os caras tão se eliminando, mané Opa, opa Foi pegar a lootzinha Para ti A novinha mandou ali Aquela mensagenzinha no zap E o cara falou Eu tenho que responder essa novinha Eu tenho que responder essa novinha Porque se eu não responder Outro vai E parou o jogo ali Foi mandar mensagenzinha pra novinha Acabou perdendo a novinha E perdeu a partida também Já pega esse lootzão gostosinho Nervoso pra nós aqui Mano, que super drop muxo Galera Esse super drop aqui Não vale nem mais a pena pegar, mané Não vem nada de bom Não vem uma grossa Não vem mais a WM Não vem nem Novo Futuro Não serve esse super drop hoje em dia Vocês lembram antigamente Quando o super drop lançou Maluco O item era disputado Porque tinha o melhor loot possível Hoje em dia Eu mesmo nem pego mais nos vídeos Nós vamos avançar pra cá Aproveita e comenta aí pra mim O que vocês estão achando Desse videozão Dessa gameplay Comenta aí se você gosta De jogar mais no mapa Bermuda no Calahari Ou nesse daqui Comenta aí que eu quero saber A opinião de vocês, galera Esses outros mapas aqui São bem mais divertidos De jogar do que o Bermuda Agora é o seguinte, galera Chegou o top 10 Mano, as pessoas vão ficar Extremamente escondidas Então o nosso principal foco Agora vai ser Opa, treta lá atrás Aguenta o coração aí Calma lá Deixa eu só trocar de carro Porque ele já tava meio acabado, né Então já vem se movimentando pra cá Porque tem um maluco atirando em mim Então eu vou voltar pra cá Pra dar aquela cobradinha O cara tava na... Cadê o cara, mano? O cara tava na ponte Tá, ele deve ter pulado Deve estar ali pra baixo Então já volta pro carro aqui O menino não tá achando Que vai fazer sacanagem Na minha partida Mas não vai fazer isso não, meu parceiro O carro da dosada tá aqui E ele tá forte Ele tá grosso Ele tá graúdo E tá querendo fazer entrega de dosada Tá de sonha Tá aquele gelinho Já ignora Show de bola, valeu Já vem pra cá Dando uma curada na vida Vem se movimentando Olhando em volta Pra ver se não tem mais ninguém E já tamo com 8 killzinhas Quase top 5, galera O loot desse cara Nem me interessa, né O cara que tava de sonha Você sabe que o loot dele Não é bom O cara tá de sonha Você sabe que ele é um É um zero Ou ela que ficou escondido A partida inteira Então o loot do cara Eu quero ir naquela maquininha Pra poder comprar uma grosa Galera, vou avançar pra cá Pra ir na maquininha A gente vai comprar uma grosa E o menino lança Opa Opa, meu amigo Fortaleceu demais, garotão Tô falando pra vocês Que sempre dá certo Você passar nessas localizações Final de partida Então você passar Onde tem drop Maquininha roxa Filhão, você tá feito Pra conseguir kill Vamos avançar pra cá Por dois motivos Pra gente poder pegar Aquele Que isso? Ah, mano Isso tá de saco Olha isso Tá de brincadeira Já pensou se o malu Começa a atirar em mim aqui O carro do cacete, mano Esses carros Tá de sacanagem Esses carros do jogo Tá com defeito, mané Não vou nem mais Opa, apareceu mais umzinho ali Só na sequência De quarentinha Tomou bem nas costinhas Já avança pra cá Porque o nosso objetivo É comprar uma grosa E o menino lançador E o cara tinha, moleque O cara comprou Menino lançador pra gente E ainda comprou Mano, o cara é sensacional Esse aqui fortaleceu lindo O cara literalmente Comprou os dois itens Que eu queria Tá, galera Agora final de partida A coisa mais importante Pra gente É jogar no melhor Posicionamento possível O melhor posicionamento Vai ser em cima Daquela fábrica ali Tá vendo aquela fábrica verde Vai ser lá o nosso Posicionamento Pra dominar essa safe Então vamos avançar pra cá E o que que eu vou fazer Eu vou largar meu Opa, Chico Bermudinha Que isso, Chico Bermudinha Ave Maria A Bermudinha deu superpoderes Pra ele, galera Que não é possível, mané Não, fica empre... Que isso, Chico Bermudinha Ah, mané Vai se lascar, Chico Bermudinha Tu é mutante, mané Ave Maria, sumiu Que isso, tô falando que é Bermudinha Pô, Chico Bermudinha Tu tá de sacanagem Nesse seu debilóide Cara, eu fico impressionado Como que esses caras conseguem pular Pra desviar de um atropelamento? Galera, eu nunca vi isso na minha vida Mano, já várias vezes O cara vem de carro Eu tô longe do carro Eu sou atropelado Aí vem um lixo humano desse O cara pula por cima do carro Cara, brincadeira Um negócio desse, né Parece sacanagem esse jogo Eu não sei como que os inimigos Eles têm tanta facilidade Tanta vantagem nesse jogo, mané Pra gente tudo é mais difícil Já dei uma rajadela nesse carro aqui Só pra mostrar que tem gente por aqui E agora eu vou fazer o quê? Vou pegar meu lançador Pular lá pra cima Pra gente poder pegar o posicionamento E aí sim daquele simente Mete bala sem dó No veículo daquele cidadão ali Porque não pode ter vagabundo De veículo na minha partida não, rapaz Mano, o jogo deu uma travada aqui do nada Vocês viram isso? Tá, galera Agora é o seguinte Mano, o jogo do cacete Tá dando uma largada aqui Eu não sei porquê, cara Tem duas pessoas É esse maluco do veículo E simplesmente mais uma pessoa Que deve estar escondida Tremendo de medo, malandro Cara, eu achei que tivesse alguém por aqui Mas parece que não tem não Não tô vendo nenhuma movimentação O cara do veículo sumiu Porque não tá nem mostrando mais veículo aqui no mapa Então não sei pra onde foi essa peste Mas vou avançar pra cá Aqui continua Opa, opa Saltou pra ir na maquininha Ô filhão Tu é olho grande, mané Tu é uns olhos de peteca do cacete, mané Final de partida Você querendo loot Tá vendo aí? O cara não é inscrito aqui do canal O cara não se inscreve aqui do canal Fica final de partida passando raiva Tá de sono É só esperar Cê tá dando? Vai cair não, meu filho? Vai cair não? Dá mais uma desintegrada no toba dele E toma ali duas balas de lança E toma ali três Ô filhão Tu vai cair ou não vai? Ô meu parceiro Essa Sony aí tá me tirando sério, hein? Caiu fedendo Tamo junto, meu parceiro Cara, final de partida Não é pra você pegar loot assim não, meu filho Pra pegar loot Só se for... Mano, eu não consigo Galera, o jogo travou Não, o jogo travou não Porque ele tá se mexendo Mas eu não tô conseguindo mexer os botões Eu não consigo interagir, mané Tô tentando clicar no botão Não tá funcionando nada Pelo menos a imagem tá se mexendo Dá pra ver que o jogo não travou Então... Mano, o que que é isso, galera? Não é possível não, mané Calma aí, rapaziada Calma aí, rapaziada Aguenta... Ô beleza, voltou, voltou, voltou Cara, por algum motivo Eu não tava conseguindo mexer o personagem Eu não sei o que aconteceu Mano, tô falando Esse jogo tá bugado para um cacete, moleque Tá bugado para um cacete Eu não sei porque que eu não tava conseguindo mexer Já salta daqui pra gente poder... Que é... Nosso plano é o seguinte Vou avançar pra cá Botar medo no coração dele Agora eu volto pra cá Pra gente poder pegar nosso veículo E aí sim Vai pra cima do cara forte, gostoso E com vontade de vencer Já vem pro nosso carrinho Ó, o bichinho Tu acha que vai ficar escondido a partida inteira Vai ficar na mão Analógico, zé É analógico, zé Vem comendo na dosada sem dó Volta pro carro Que ele tá de sono É só esperar Agora é só cruzar os braços Cruzou os braços Correu pro abraço Valeu, meu parceiro Tamo junto Mais uma vitória insana pra conta Então comenta aí o que acharam desse videozão Comenta aí sobre essa gameplay Se você é novo, seja bem-vindo Se inscreve Aproveita e dá uma olhada no próximo vídeo Que eu tenho certeza Que você vai gostar demais do conteúdo Muito obrigado por assistir Eu tô esperando vocês Amanhã no próximo vídeo Fui